O teste é feito com uma pequena amostra de saliva. O chip é aquecido por 10 minutos. A saliva e os reagentes são misturados com a ajuda desse brinquedo. O processo todo leva menos de duas horas. Tudo muito simples e barato. O preço de custo dos insumos para fazer o teste ficaria em torno de 5 reais, considerando os reagentes e a nossa plataforma, que é o nosso microchip. Dentro da máquina tem uma luz ultravioleta. Se a solução ficar verde, quer dizer que o resultado é positivo para coronavírus. Se continuar transparente, o resultado é negativo. Os pesquisadores garantem que o teste é confiável, já que as mesmas amostras foram usadas em testes que já existem e os resultados foram os mesmos. Facilitar para o uso das pessoas externas. Então, tentar levar esse dispositivo para uma unidade básica de saúde, para a população que precisa desse diagnóstico mais facilmente possível. A expectativa é que o novo modelo de teste esteja disponível em dois meses. A gente está aguardando aí os investimentos na nossa pesquisa, para que a gente consiga terminar o mais rápido possível essa etapa de validação, para depois isso realmente virar um produto e estar disponível para a população o mais rápido possível.